Fala aí, galerinha, beleza? Hoje é dia 18, 19 de junho. Hoje é dia 21 de junho. É, vai começar o inverno. Nós estamos chegando aqui próxima rodoviária e agora a gente vai estrear aí o novo túnel que liga aqui a zona portuária até o aterro do Flamengo, que é a via expressa à esquerda. Beleza, a gente vai pegar um dos maiores túneis do Brasil inaugurado hoje. Aqui nós estamos do lado da rodoviária Novo Rio. Ali na frente está um sinal. Olha o amarelinho aí, o táxi amarelinho. E mais à frente agora parece que a gente vai descer e vai entrar dentro do túnel Marcelo Alencar. Um túnel que, segundo a prefeitura, é o maior do Brasil. Então a gente vai confirmar isso já já dentro de estante. Os motoboys aí na luta, como sempre. Sempre tentando arrumar uma brechinha para passar entre os carros. sinalzinho difícil é esse, mas abriu. Finalmente. Eu não quero pausar o vídeo para que vocês possam apreciar aí. Para quem não sabe, aqui em cima, vocês estão vendo ali? Ali antigamente era a perimetral. Essa aqui é a zona portuária. Avenida Rodrigues Alves. Cara, isso aqui mudou radicalmente, velho. Mudou radicalmente. Quem veio há algum tempo atrás aqui, alguns anos atrás e vem agora, não reconhece mais esta área. aqui do lado esquerdo é o carro do porto. E a gente segue em frente. As placas de proibido estacionar e parar. Velocidade máxima de 80 km por hora. Eu agora estou a 70. Segue adiante. Vamos que vamos. Isso aqui já era para ser feito há muito e muitos anos, galera. Vou fazer um novo prédio ali, ó. Mais uma nova construção. Esse prédio aqui não existia aqui. Uma área totalmente revitalizada. E agora parece que finalmente vamos entrar no túnel, galera. Uma descida aqui, ó. 50 km por hora. Show, hein? Lá vamos nós. Túnel Prefeito Marcelo Alencar. Extensão 3 km e 370 metros. 80 km por hora. Muito bonito o túnel, galera. Muito bonito mesmo. Parabéns à Prefeitura, ao Governo do Estado por essa belíssima obra. esperamos que esse túnel continue sendo tão bonito quanto ele é agora atualmente. E sabemos aí que às vezes os governantes não cuidam bem dos nossos patrimônios. Você está vendo isso bonito agora? Olimpíadas está chegando aí. mas será que isso vai continuar sempre assim? Bem cuidado. Vamos aguardar para ver, né? Galera, 3 km de túnel. Existe uma baia de emergência 200 metros segundo a placa ali aqui do lado direito já observei velocidade agora caiu para 60 km por hora segundo a placa aqui a baia do lado direito como vocês podem ver ali. Existe também dentro do túnel sistema de trantes para incêndio. o carro já está perdendo força aqui percebe-se que há uma subida aqui agora sistema de exaustão bastante placares eletrônicos me formando parece que ele já está saindo aqui agora ou não? Ainda não ainda não galera que show muito show acho que estamos chegando a sair daqui agora uau cara é sério que eu estou eu não estou acreditando rapaz eu saí na praça 15 aqui já cara estou do lado de Santos Dumont louco aqui está o castelo bairro castelo e mais aqui na frente Santos Dumont cara muito rápido muito rápido eu não levei acho que nem 3 minutos dentro do túnel olha onde eu estou a base do aeroporto a base do aeroporto aqui ó base da aeronáutica né do lado esquerdo mais ali na frente Santos Dumont caramba cara que show e mais à frente a terra do framengo parabéns 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 a prefeitura muito show a placa aqui informando a terra do framengo muito show galera muito show valeu mesmo então eu estou indo agora para o aeroporto Santos Dumont a placa está virada infelizmente agora o trânsito aqui no aeroporto para entrar ali está complicado hein galera o negócio está esquisito hein olha o engarrafamento vou pegar aqui a direita a plaquinha de novo Santos Dumont Man Escola Naval valeu galera vou parar por aqui pronto já cheguei ao Santos Dumont muito show galera muito show tempo de vídeo aí ó 7 minutos e 30 segundos esse foi o tempo que eu levei da rodoviária Novo Rio até o aeroporto Santos Dumont esperamos que o trânsito continue essa maravilha como foi agora quem gostou dá um like aí galera curtam compartilhem um forte abraço a todos até mais tchau tchau